Galera, finalmente foi revelado o segredo da força de Saitama, o motivo do porquê ele é tão forte. Sei que vocês querem saber o porquê ele ser tão forte, e essa teoria pode te mostrar como. Calma rapaz, você realmente vai ficar louco com essa informação, vem comigo. A jornada de Saitama começou em 2009, quando o personagem estreou uma série de webcomic publicada por um autor cujo pseudônimo é Wann. Pois bem, após se tornar um fenômeno viral, a narrativa ganhou uma adaptação animada, atualmente a produção já conta com duas temporadas. Inclusive, quando descrevemos o enredo da história parece surreal, né? Um personagem conseguir derrotar qualquer inimigo com um único soco. Felizmente, Sam Stone, do CBR, apresentou uma brilhante teoria por trás dos poderes do nosso protagonista. De acordo com Stone, durante suas discussões, os internautas acabaram elaborando uma teoria sobre a origem dos poderes de Saitama e de outros personagens principais de One Punch Man. Desde já, aviso que o treino diário, envolvendo 100 flexões, 100 abdominais e uma corrida de 10 quilômetros, pode não ser a fonte desse incrível poder. Segundo uma teoria sugerida por fãs no Reddit, Saitama atingiu sua força através de métodos metafísicos. Aliás, não só ele, como também diversos outros personagens da franquia. Tal metodologia pode ter sido utilizada de forma inconsciente ou não. E existem algumas evidências pausíveis, que eu vou te mostrar aqui. A teoria dos fãs defende que, além do treino físico de Saitama, seu impulso mental obsessivo foi amplamente responsável por transformá-lo em um herói supremo. Em suma, a decisão de abandonar o emprego no escritório e treinar todos os dias para se transformar num herói, foram motivados por sua força de vontade. Como resultado disso, o personagem alcançou sua transformação. Além dele, essa obsessão pode ser notada em outros personagens da série. Só para ilustrar, podemos citar a obsessão de Amai Mask em se tornar um belo sucesso, e o desejo de Garou se transformar nos monstros com os quais ele se identificou ao longo da vida. Além disso, até mesmo o primeiro adversário de Saitama, Crablante, era um homem obcecado por caranguejos. Sendo assim, faz sentido essa sua metamorfose vilã. Em contrapartida, os personagens que não foram capazes de realizar a transformação, não tinham essa obsessão. Em particular, Genos, por exemplo, vivia se comparando com os outros, o que era insuficiente. Por isso, ele teve que se aperfeiçoar artificialmente com aprimoramentos cibernéticos. Além disso, Garou jamais poderia se igualar ao poder de Saitama, porque sua crença em sua própria transformação vacilaria à medida que a série fosse progredindo. Então, ele acabou se tornando meio monstro. Por fim, temos King, que claramente aceitou seu fracasso como super-herói e a fraude de sua classificação. No entanto, existem algumas lacunas nessa teoria. Por exemplo, porque mesmo treinando assiduamente, Momorider não possui nenhum ganho notável. Porque mesmo diante de sua desmotivação decorrente da falta de um adversário digno, Saitama não contou com uma redução de poderes. Bom, fica aqui meu questionamento. Mas não tiramos método da teoria, né? É uma boa teoria. A ideia do foco mental e impulsivo como chave do poder supremo continua sendo plausível. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like pra eu saber que você está curtindo esse conteúdo. Se inscreva no canal e ative o sininho pra você não perder quando sair um vídeo novo. Muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo. Valeu!